82% dos clientes dizem que os vendedores não entendem as suas necessidades. Apenas 34% dos consumidores confiam nas marcas que compram. Segundo o estudo da Accent, 52% dos consumidores deixam de fazer negócio com uma empresa devido a uma experiência negativa em vendas. Parece que ninguém entendeu vendas. No seu último atendimento, você falou com um vendedor profissional ou com alguém que foi amador? Existe uma chance de você estar deixando muito dinheiro na mesa se você não segue esses quatro passos. E hoje eu quero te dar uma fórmula definitiva para nunca mais você perder uma venda. Eu sei que essa promessa pode parecer um pouco agressiva, mas se na sua frente tiver um comprador com um problema a qual você resolve, com o poder de tomar decisão e com dinheiro capaz de pagar pelo teu produto ou serviço, você vai fechar todas as vendas. Antes de eu te explicar esses quatro passos, você precisa entender o conceito de algoritmo. Tudo à nossa volta são padrões. Modelos matemáticos definem como algo vai se comportar. Desde o teu celular, passando pelo seu elevador ou até mesmo como o seu despertador se comporta, é previamente programado seguindo um modelo matemático. Para ficar mais simples de entender esse conceito, preste atenção na sequência de números que vai aparecer na sua tela. Eu quero que você ache os números seguindo a ordem de 1 a 42. E eu quero que você chegue na maior contagem possível. E nesse momento eu vou te dar 5 segundos para você achar a maior quantidade de números seguindo a ordem. E aí, que número você chegou? Me manda aqui nos comentários. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou roubar nesse jogo. Eu vou te dar duas importantes dicas que vão te permitir, no mínimo, dobrar a sua eficiência. E novamente, vou te dar mais 5 segundos. Mas preste muita atenção nas dicas que vão aparecer. E agora, você conseguiu aumentar o seu número? Me conta aqui embaixo qual foi a nova numeração que você conseguiu conquistar. Toda vez que você identifica um determinado comportamento e padrão, você consegue ter uma vantagem. Até mesmo na fila do supermercado. Se você analisar a quantidade de pessoas que está na fila, número de itens no carrinho, método de pagamento utilizado e idade média das pessoas na fila, você vai conseguir economizar até mesmo 25% do tempo que você levaria para chegar até o caixa. Esse padrão que precisa ser compreendido dentro do processo de vendas é o que a gente chama de jornada de compra. Que é a maneira como o seu cliente percorre do momento que ele descobre que ele tem um problema até a hora que ele toma a decisão. E ele percorre 4 etapas bem simples. Primeiro, identificando o problema. Em seguida, buscando uma solução, definindo requisitos e tomando uma decisão de compra. Toda vez que você é capaz de identificar em qual etapa da jornada de compra o seu cliente se encontra, você exerce uma grande capacidade de influência. Só que, para eu entender e conseguir influenciar melhor o meu cliente, eu preciso entender um outro conceito chamado nível de consciência. Dentro do teu mercado, a maior parte das pessoas que poderiam estar comprando da tua empresa estão na primeira etapa do nível de consciência, inconscientes do problema. Eles não sabem nem que tem um problema que dirá que você vende uma solução. Logo acima dos que não sabem que tem um problema, tem pessoas conscientes do problema. Eles ainda não estão buscando uma solução e nem sabem quanto custa esse problema. Num próximo passo, tem pessoas buscando solução. Ainda não sabem qual é o melhor caminho para resolver, mas já começaram uma busca. Em seguida, pessoas que entenderam que existe um produto ou serviço capaz de resolver o problema. E, por último, pessoas que estão prontas para comprar. Dentro de uma escala percentual, 97% do seu mercado não está preparado para comprar e apenas 3% está ativamente buscando uma solução para seus problemas nesse exato momento. Quando eu misturo os dois conceitos, jornada de compra e nível de consciência, eu entendo por que o departamento de vendas é tão ineficiente. A maior parte das pessoas que atuam em vendas não se preocupam com o cliente e nem tampouco tentam entender o que está acontecendo com ele ou até mesmo qual o seu nível de consciência ou em que etapa da jornada de compra ele se encontra. E para resolver isso definitivamente, existem apenas 4 passos bem simples que uma vez que você executa, o teu nível de jogo muda. Esses 4 passos são muito simples e precisam ser executados exatamente na ordem que eu vou te explicar. Papel e caneta, anota, porque isso muda o teu nível de jogo. Primeiro passo, abertura. Toda vez que você começa a falar com o cliente, ele naturalmente não confia em você. Nós somos programados para desconfiar das pessoas e para termos um pré-julgamento de tudo o que acontece com a gente. Isso tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. Se você não quebrar o gelo e se aproximar do seu cliente, você não vai conseguir executar a próxima etapa. Durante a etapa de abertura, o teu objetivo é quebrar gelo, gerar confiança e deixar o cliente um pouco mais à vontade, para ele poder se abrir contigo. Antes de ir para a próxima etapa, chamada de investigação, você precisa pedir autorização para investigar. Nessa etapa, você vai perguntar algo mais ou menos assim. Para mim é muito importante entender se eu sou capaz de ajudar a resolver o seu problema. Por isso, eu vou precisar te fazer algumas perguntas. Nesse momento, você pediu autorização para investigar e mostrou que você está efetivamente interessado no problema dele. Durante a etapa de investigação, você vai descer numa sondagem, tentando entender como começou o problema, quanto tempo o cliente passa por esse problema, qual é a expectativa dele em relação a tempo ou até mesmo como ele espera resolver. Eu já gravei um vídeo no passado explicando uma metodologia de investigação de problema chamado SpinCell. Esse vídeo está aqui. Você pode ir lá conferir em seguida, porque vai te ajudar a fazer uma boa investigação. Concluir minha etapa de investigação, agora eu preciso aumentar o meu nível de autoridade. A gente não gosta de comprar de vendedores. A gente gosta de comprar de especialista. Você tem que mostrar para o teu cliente que você domina o assunto e que você é uma autoridade no tema. E que, na verdade, você não está tentando fechar uma venda, e sim dando uma orientação de como ele resolve a vida dele. Última etapa, e talvez a mais importante de todas, e que separa vendedores amadores e vendedores profissionais, obtenção de compromisso. Nós tentamos procrastinar. O seu cérebro corresponde a 2% da sua massa corporal, mas consome 20% da sua energia mesmo enquanto você dorme. A tomada de decisão é muito dolorosa e dispende muita energia no nosso cérebro. Tudo que você pode adiar, você adia. Nós somos procrastinadores por natureza. E o teu cliente vai tentar adiar ao máximo a tomada de decisão. A maior parte das suas vendas não são perdidas por um concorrente. São perdidas simplesmente porque o cliente achou que ele não precisa disso agora. E como eu mudo isso, eu vou usar a obtenção de compromisso. Existem apenas 3 compromissos que o seu cliente precisa assumir para assinar um contrato contigo. Primeiro compromisso, ele tem que admitir que o problema dele é sério e que é uma prioridade para ele fazer essa mudança. Enquanto o teu cliente não falar, é uma prioridade para mim, não existe venda. Então pergunte, me conte uma coisa. Esse problema que nós estamos discutindo é uma prioridade para você? Se ele falar que sim, você fechou a primeira porta. Se ele falar que não, agradece e encerre seu atendimento. Você não pode gastar tempo para quem não tem prioridade. Senão ele vai apenas consumir a tua energia. Segunda porta, solução. Depois de ter feito um bom diagnóstico, você vai apresentar a maneira como você resolve o problema dele. Você vai mostrar exatamente como a tua empresa trabalha, que quesos de sucesso você já teve no passado e como você espera resolver o problema do seu cliente. Antes de entrar em valores, é fundamental que você pergunte para o teu cliente. Você consegue ver o seu problema sendo resolvido por essa solução? Se o teu cliente falar que sim, você fechou a segunda porta. Se o teu cliente falar que não, você tem que voltar, investigar novamente e entender exatamente qual é a expectativa de solução que ele tem. Concorda que se eu te mostro algo que não resolve o seu problema, não importa quanto custe, você não vai comprar, acontece exatamente a mesma coisa com o seu cliente. Quando você não separa esses dois pontos, solução e investimento, você vai ter uma dificuldade maior de fechar um contrato e, por consequência, você não vai saber onde está a objeção ou até mesmo por que o cliente ainda não fechou. Última porta, custo-benefício. A gente gosta de ter vantagem. Toda vez que a gente decide por uma compra, a gente fez uma comparação, mesmo que no nível inconsciente. A gente não acha nada caro ou barato. Caro ou barato, ele sempre é relativo. Eu acho um apartamento caro porque eu comparei com outro apartamento. Seu cliente só vai achar a tua solução cara, seria entender que ele não tem retorno. Nesse momento, você tem que mostrar que você tem a melhor oferta, o melhor custo-benefício e a empresa mais confiável para resolver esse problema. Depois que você fechou as duas portas anteriores, você vai mostrar qual é o nível de investimento que ele vai ter para conseguir resolver o seu problema. Se você for capaz de defender um modelo de ROI dizendo em quanto tempo o investimento vai retornar, mais fácil ainda fica para você fechar essa venda. Se o teu cliente falar, concorda que eu estou te apresentando o melhor custo-benefício para resolver o problema, a venda está fechada, agora é só assinar o contrato e comemorar. Se por acaso o seu cliente falar que não, você precisa voltar e investigar novamente, medir orçamento e fazer outras ações com o objetivo de entender qual é a expectativa de investimento que o seu cliente tem. Me conta, você já aplicou alguma vez esses quatro passos? Aplica e depois volta aqui para me contar o quanto que ele funcionou. Inclusive, se você quiser melhorar a tua prospecção usando inteligência artificial, eu gravei um vídeo sobre isso aqui. Não deixa de curtir e comentar. ProTop.